Sendo que você precisa dar permissão para a Raspbian fazer a execução desse arquivo. Como é que você dá permissão? Aí você vem aqui no LX Terminal, aí você digita chmodi, barra de espaço, mais X, e aí você bota o nome do arquivo. Como nós estamos na mesma pasta, nós estamos aqui na mesma pasta que o nome IPI, onde esse arquivo está, aí você, basta você digitar o nome do arquivo. Início, vamos ver se vai funcionar, automático.sh. Agora, pronto, aí ele funcionou agora, né? Pronto, então agora eu dei permissão para esse arquivo, tá?